Olá, você está no canal Bag TV e hoje eu vou jogar esse jogo aqui dos cachorrinhos, tem bastante cachorrinho e esse cachorrinho aqui tá me seguindo, cara, que que é isso? Esse cachorro nem é meu, Manuela FG, será que ele vai me seguir? Deixa eu ver, ó, não me seguiu, ah, tá me seguindo, cara, tem como eu adotar ele? Olha, ela tá fazendo carinho do cachorro, será que tem como eu pegar o cachorro? Pera aí, deixa eu esperar ela parar de fazer carinho, já pode parar de fazer carinho já, cara, acho que ele não tá gostando do carinho não Ok, então eu vou pegar esse cachorro aqui, tem como eu pegar? Olha, eu peguei, eu peguei, eu peguei o cachorro, cara, eu vou levar ele embora, eu vou levar ele embora, vai que ele foge, vai que ele foge Eu vou levar esse cachorrinho, cara, olha que cachorrinho fofo, vamos brincar, vamos brincar aqui, tem como eu subir por aqui? Olha, tem como eu subir, eu fiz o caminho, não, não, pera, eu fiz o caminho ao contrário, aí, eu vou descer com ele, vamos descer, olha como a gente se diverte Eita, calma, a gente vai se afogar, cara, calma, 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 como que eu solto o cachorrinho, como que eu solto? Aqui, ó, soltei, eu espero que ele tenha gostado do passeio, cara, eu acho que ele se dementiu Ué, esse cachorrinho vai me seguir agora? Será que ele acha que ele é meu? Acho que ele vai me seguir agora, cara Ok, vamos lá, cachorrinho, vamos procurar mais cachorrinhos pra fazer parte da nossa gangue dos cachorrinhos Eita, olha, um cachorrinho com cadeira de rodas, tem como pegar ele? Aqui, ó, eu peguei o cachorrinho, vamos brincar, cara, vamos brincar, o que é aquilo ali? É um escorregador também? O que é isso aqui? Tem como entrar na boca do cachorro? Ah, eu acho que é só pra tirar uma fotinha com o seu cachorro aqui Olha aqui, o husky continua me seguindo, tem como pegar o husky também? Tem, mas aí eu solto esse aqui, eu não quero soltar Olha, coleira, olha, eu tô trazendo ele na coleira e ele tá com o carrinho, cara Vamos lá, cara, eu vou te levar, ué, ele soltou o carrinho, a cadeira de rodas, então eu vou levar ele Será que ele não tá muito afim? Acho que ele não tá muito afim de ir comigo não, cara Vamos lá, vamos descer o escorregador, eu tenho certeza que você vai gostar, cara Desce, cara, aí, ó, ele tá descendo, ele desceu comigo? Ele não desceu, nossa, que isso? Ele tá lá em cima ainda, calma, cara, desce aqui, desce aqui pra baixo, ó, é muito fácil Eita, eu acho melhor eu soltar ele, cara, não foi uma boa ideia isso, não Deixa eu só ajudar ele a descer aqui Aí, ó, desceu, agora pode sair, cachorrinho, você está livre, cara, você está livre Mas agora ele tá me seguindo também, olha só, vamos brincar no pula-pula Nossa, é muito alto isso aqui? Que isso, cara? Olha, uma ilha, tem uma ilha dos piratas ali, eu vou até a ilha dos piratas, vamos lá Nossa, calma, não precisava atirar assim, cara, peraí Olha aqui, o que que tem aqui? Um cachorrinho, um cachorrinho pirata Eu tenho um cachorrinho pirata agora O que que eu posso fazer com esse cachorrinho pirata? Olha, cachorrinho pirata, fareja aqui, ó, tem um tesouro aqui, cara Onde você vai? Tem um tesouro aqui Ah, o cachorrinho não sabe ser pirata de verdade, cara Tem um tesouro aqui e ele sai de perto do tesouro? Como assim? Tá, eu quero voltar, como eu faço? Ah, tem um canhão aqui, não tem muita coisa nessa ilha dos piratas aqui, não Não tem nenhum pirata Aqui, ó, vou voltar, que isso? Ah, eu caí dentro da casa de novo Olha, tem uma bisteca aqui, eu não posso comer Eu sou cachorro também, cara, eu quero comer Olha, tem outra ilha lá e tem alguma coisa pra brincar aqui É de cachorro isso? É de cachorro Esse cachorro aqui quer brincar, cara Eu vou pegar a bola, olha a bola aqui, cachorrinho Vamos brincar de futebol, cara Você é bom, vamos lá, vamos ver se você é bom Cachorro contra cachorro Eu vou fazer o gol Opa, não, é pra fora, não é assim Pera, calma Aí, ó, olha o gol, olha o gol Gol Mas, pera, esse aqui era o meu gol, não era? Olha, olha, ele vai fazer o gol Ele vai fazer o gol Gol do cachorrinho, cara Gol do cachorrinho Ué, não contou o gol? Acho que pra cá não vale Ele desistiu de brincar Que isso, cara? Olha, olha o tamanho da coleira Que isso? Ela voou O que que tá acontecendo aqui? Ok, eu vou pegar o cachorrinho Vem cá, cachorrinho Vem aqui, cara Eu vou te pegar O que que dá pra fazer? Olha, tá dando casca nele Tá dando casquinha Olha que bonitinho, cara Olha que coisa fofa Um cachorro dando cosquinhas em outro cachorro Olha, eu acho que o outro quer um pouco Esse aqui quer um pouco também, cara Ele tá com ciúmes Ele quer um pouco de cosquinha Eu vou dar um pouco de cosquinha nele Eita, que isso? Ele pegou um patinete? Pera aí, cara Como que eu paro de dar carinho nele? Aí, ó Parei Eu quero que eu dê carinho nesse aqui Eita, o que que aconteceu com esse cachorrinho aqui? Desculpa, cara Eu não fiz nada Eu não queria Eita, roubaram aquele cachorro Pera aí, cara Eu não tô conseguindo fazer nada direito Eu vou jogar bola com aqueles dois cachorros ali, cara Qual time será que eu entro? Eu posso jogar no time de alguém? Eu vou fazer gol pra lá Eu tava fazendo gol pra lá aquela hora Aí, gol do Dag Será que eu consigo jogar a Copa do Mundo, cara? Será que eu consigo jogar a Copa do Mundo? Olha só, olha só Eu acho que não Eita, um cachorrinho rosa Parece um porquinho Eu vou colocar a coleira nele Vem cá, cara Vamos, vamos passear Vamos passear pra cá A gente pode... Não, escorregador não foi uma boa ideia Será que tem como eu pegar ele? Deixa eu pegar ele no colo E levar ele pra Ilha dos Piratas Pra ele se tornar um pirata também, cara Aí, ó Ele vai se tornar um pirata junto comigo Eita Aqui, ó Ele descobriu o X de tesouro aqui, ó Aí, ó É só ir no X, cara Vai no X Aqui, fareja Cava pra gente Pra gente ficar milionário É só cavar, cara Cava aí Acho que ele não tá muito afim de cavar, não Eles... Esses cachorros não querem ficar ricos, cara Eu vou atrás de algum cachorro que queira ficar rico Olha, eu tenho itens Patinete Dá pra andar de patinete? Dá pra andar de patinete Deixa eu ver o que mais tem aqui Um skate Ah, eu quero um skate, cara Eu quero um skate Eu vou descer o escorregador de skate Será que tem como eu pegar um cachorro enquanto eu tô de skate? Olha aí Eu desci de skate Deixa eu tentar pegar um cachorrinho agora E levar ele em cima do meu skate Que cachorrinho quer uma carona no meu skate, hein? Você quer uma carona no meu skate, cara? Deixa eu pegar ele E colocar o meu skate Olha, um cachorro levando outro cachorro no colo Enquanto fica no skate Ué, ele desceu Acho que ele não quer colo, não, cara Esse cachorro aí quer ficar sozinho Ele é um lambo solitário E esse aqui? Oxe Ele se escondeu? Ele se escondeu em uma caixa Vem cá, cara Vamos brincar Vamos brincar Olha só Olha só O meu skate Eu vou te levar pra passear no meu skate Ou no meu patinete, ó Eu te levo no meu patinete também, cara Eu vou fazer uma coisa muito doida agora Eu vou te levar lá no escorrega Pra gente escorregar de patinete, cara Que isso? Olha Eu quero fazer aquilo Ela tá pulando com o cachorro no pula-pula Eu quero fazer isso Deixa eu descer aqui Olha só Olha que aventura, cachorrinho Ué Travou? Ai, a gente travou Agora descemos devagar, cara Eu vou fazer essa aventura com ele Será que ele vai querer? Deixa eu ver Deixa eu soltar Coloco a coleira Vem cá, cara Vamos brincar um pouquinho Vamos Vem aqui Sobe Aí, ó Aí, ó Olha que divertido, cara Ele parou no céu No ar É divertido, não é? Olha só Será que ele tá se divertindo? Acho que ele não tá se divertindo muito, não Deixa eu ver qual é a outra opção Eita Ela montou Ela montou no cachorrinho Tem como? Nossa Tem como montar no cachorrinho E é ele que tá controlando Eu não controlo Deixa eu montar no Benny O Benny tava comigo Vai, cachorrinho Ande, cara Olha Tem como colocar meu patinete Pra ele andar em cima, cara Que isso? Olha Ele que tá controlando Cão guia de ninguém Ele não é de ninguém Olha só Ele vai subir Acho que ele vai me levar lá no escorregador Igual eu fiz com ele Ele tá indo lá em direção ao escorregador, cara Olha só Ele tá devolvendo o passeio que eu fiz com ele Que fofo, cara Obrigado, Benny Eita A gente caiu Pera Bugou? A gente tá ou não tá no escorregador? Eu sei lá, cara Só sei que ele tá me levando pra passear Isso é muito legal da parte dele Ele tá indo de novo lá pro escorregador Ele tá voltando pro escorregador E ele foi Ele foi pro escorregador, cara Embora esteja todo bugado Ué, ele não conseguiu Tadinho Olha a cara dele Ele não conseguiu, cara Chega, Benny Chega Você tentou, cara Isso não vai dar certo Mas muito obrigado pela sua intenção, cara Olha, um foguete Tem como ir no foguete? Será que ele atira? Atira aí, cara Acho que ele não atira não Olha um barco Tem um barco ali Eu vou até aquele barco Pera aí, barco Pera aí, cara Pera aí Pera aí, cara Pera Aqui, ó Eu vou subir Ah, não deu pra subir no barco Mas deixa eu ver o que tem aqui Será que tem alguma coisa? Hip Caleb Nossa Será que foi um cachorrinho chamado Caleb? Coitado, cara Fizeram uma ilha só pra ele Ele devia ser um doguinho importante Deixa... Olha Olha só Eu subi lá em cima direto Ah, o cachorrinho brincando, cara Ela tá brincando com o cachorrinho dela Eu vou dar um poscu de cócegas no cachorrinho dela Olha que bonitinho Será que... Acho que ela não gostou muito não, ó Ela não gostou muito não Tá bom, cara Tá bom Eu paro Ué, como que eu faço pra parar? Eu não consigo parar de dar carinho Ele é muito fofo Ah, então eu tô levando seu cachorro embora Pera aí, moça Pera aí Não, pera aí, moça Não é de propósito Eu tô tentando Eu tô tentando soltar o cachorrinho, ó Ele não tá soltando Pera aí, moça Eu vou devolver seu cachorrinho Olha aqui Olha seu cachorrinho Era pegadinho Olha a câmera ali, moça Olha só a câmera ali Eu tô tentando, cara Eu juro Eu não consigo soltar ele Desculpa, cara Será que algum cachorro vai querer jogar futebol comigo aqui? Eu também sou um de vocês, cara Vem aqui Ninguém quer jogar bola comigo? E se de repente eu me tornar um cachorrinho fofo? Será que alguém vai querer brincar comigo? Será que alguém quer brincar comigo? Alguém me adota? Olha Eu tenho skate Eu consigo andar de skate Oi, moça Você quer me adotar? Eu sou um doguinho Doguinho Berg Me adota, cara Brinca comigo Olha, eu tô latindo Alguém brinca comigo? Você quer brincar comigo? Eu vou seguir ela Vem aqui, moça Brinca comigo, cara Olha, eu vou dançar Olha, ela me pegou Ela me pegou, cara É isso aí É isso aí, cara Ela me pegou Ela vai brincar comigo Ela vai brincar comigo Ó, eu vou dormir Eu vou dormir Aí, o que será que ela vai fazer comigo, cara? Olha, eu vou latir Olha Eu lato muito bem, cara Eu sou um cachorro Olha, ela tá me levando pra brincar Eu vou brincar Eu vou brincar Eu vou brincar Eu sei fazer coisas de cachorro, cara Olha aqui Eu vou brincar com isso aqui Eu sei fazer coisas de cachorro Ela não é aquela moça que tava brincando com ele aqui Com outro cachorro que eu levei no skate Eu acho que é, cara Ela gosta de trazer os cachorrinhos aqui pra brincar e se divertir nisso aqui Ela é muita gente boa, cara Ela é muita gente boa Eu vou revelar a minha verdadeira forma pra ela Ó, ela falou Fica aqui que a mamãe vai trazer um amiguinho pra você Que fofa Eu vou esperar ela trazer um amiguinho, cara Pode ir lá Pode ir lá Busca lá um amiguinho Que eu vou ficar aqui Fica tranquila, cara Você é fofa Eu vou ficar aqui dormindo Enquanto isso Quando ela voltar Olha, ela já voltou Ela trouxe um amiguinho E aí, cara? E aí? Olha só Ela trouxe alguém Eu tô feliz Eu tô feliz Olha a minha dança de quem tá feliz, cara Olha a minha dança de quem tá feliz Olha, o cachorrinho veio aqui pra dormir, cara Agora tá cheio de amiguinhos Tem vários amiguinhos aqui agora Olha o tanto de amiguinhos É isso aí, cara Vamos brincar Vamos brincar Olha só Ela trouxe os amiguinhos que ela disse que ia trazer, cara É isso aí Se você quiser ver mais de eu sendo um cachorrinho aqui no jogo Deixa o like aí embaixo e comenta Eu acho que eu vou fazer mais vídeos desse jogo aqui, cara Eu gostei E eu tenho que agradecer também ela Que trouxe amiguinhos pra mim Olha, ela colocou coleira Ela vai me levar pra brincar, cara É isso aí Mas esse vídeo vai ficando por aqui E eu vejo você no próximo vídeo Até mais Agora eu vou ali brincar Eu vou pra onde ela me levar Tchau Tchau Tchau